Música Honestidade tem nome e número Magno 2811 Irmãos motociclistas, caminhoneiros e funcionários públicos Vamos lutar, pois a hora é essa Pelo fim das cobranças de pedágios para motos e triciclos DPVAT igual para carros, motos e triciclos Motovias nas ruas onde a velocidade for superior a 40 km por hora Pedágio de caminhoneiros não poderá ultrapassar 0,25% do valor do frete Aposentadoria de 25 anos para caminhoneiros, motorista de ônibus e carreteiros Nenhum funcionário público poderá receber menos que dois salários mínimos da nação Acesse nosso site www.magnom2811.com Honestidade tem nome e número Magno 2811 D-RTD 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 D-RTD